De acordo com o Ramiro, esta segunda safra até o momento está correndo tudo bem. O milho vem crescendo, mas as plantas estão sentindo com a estiagem. Então, até o momento até que está correndo bem, apesar de todos os problemas climáticos e de pragas e doenças que a gente está sofrendo aí nos últimos tempos. Mas uma das maiores preocupações que a gente tem aí é a seca, né? Nós estamos num período muito seco, está faltando chuva, então a planta está sentindo, ela ainda está enchendo o grão. E uma outra preocupação é em questão da geada. O ano passado nós tivemos um problema muito sério aqui, não só aqui na minha propriedade, mas quase todos os produtores aí, nós tivemos uma perda muito grande na região por conta da geada. Então, isso é um medo que a gente está levando aí, uma ansiedade que a gente está levando aí nos próximos meses até a colheita. A produção este ano, segundo especialistas, tem lotado os armazéns da região que estariam com 99% de sua capacidade. A produção brasileira de milho é a terceira maior do mundo, com incrementos de produtividade nas últimas 10 safras de 2,4% ao ano. Ramiro, por exemplo, tem 110 hectares plantados deste milho safrinha e a expectativa da colheita é de 80 sacas por hectare. Segundo o produtor, o problema é que além da seca, a cigarrinha tem atacado bastante a propriedade. Muita cigarrinha, então a gente tem que acompanhar agora se as plantas vão ficar enfesadas, né? Que a cigarrinha é um transmitor dessas molecutes. Então, vamos dizer assim, eu não gosto muito até de fazer muita conta, expectativa não. Se a gente conseguir pelo menos umas 50 sacas de média, tu acha que está até razoável. Ainda de acordo com o agricultor, a geada que ocorreu no ano passado não destruiu apenas as produções de café, mas tudo o que encontrou pela frente. Por isso, os grãos como soja e milho também sofreram perdas. A sorte, de acordo com o Ramiro, é que alguns produtores tinham seguro, mas mesmo assim, os danos foram sentidos a todos e o medo volta a rondar os produtores rurais, já que essa última geada de 2021 está completando um ano em julho. Aqui, acredito, umas 3, 4 semanas a gente teve uma frente fria muito forte. Então, nas áreas mais baixas aqui, deu uma geada, mas foi leve, né? Então, na planta de milho ela se apecou mais ou menos, ela deu uma queimada até próximo da espiga, mas a planta ainda não chegou a morrer, então ela, com certeza, vai ter uma menor produção de foto assimilado, isso vai impactar, mas foi numa área menor, né? O grande medo aí, o nosso medo é de uma frente fria muito forte em julho, né? Igual aconteceu no ano passado, onde a geada praticamente dobrou o morro, né? E aí pode atrapalhar nossas expectativas aí de produtividade. Ramiro plantou esse milho no início de março, mas o ideal mesmo, de acordo com o produtor, era ele ter plantado em fevereiro, para pegar um pouco da chuva e evitar a temida geada que pode acontecer no mês de julho. O produtor deve colher no final de agosto e a expectativa é de que esta safrinha seja melhor do que a do ano anterior. Aqui na minha propriedade eu estou achando que está até melhor um pouco, na média aí das lavouras, estão melhores que o ano passado, mas a gente tem esse problema da seca, né? Realmente, esse ano está muito... o ano passado também estava, né? Então, assim, comparativamente com a do ano passado, está um pouco melhor. Vamos ver, tomara Deus aí que não vem nenhuma geada aí para prejudicar a gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.